Simplesmente posso esperar Aqui por você Uma tarde Uma tarde inteira Simplesmente posso encontrar Qualquer estação Uma capacidade O resto de uma feira E o bom do matário vai Só pra te perder Enquanto olha os aviões E nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Simplesmente posso esperar Simplesmente posso esquecer Da terra ou da paz Uma eternidade Uma tarde inteira Não vi nenhum sinal Não vi nenhum sinal Mesmo assim que eu posso esperar Até deixar Um recado na tarde Uma simples saudade E você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você Quem espera Um recado Um recado Um recado Um recado O que é que eu te posso esperar? Aqui por você, uma eternidade Uma tarde inteira Ao que eu te posso mudar As ruas do céu Depois dessa caça Eu tomo um mar e um mar e só Dá pra escrever E quando olho os aviões E na tarde ver o mar É um perigo sinal Simplesmente posso esperar Deixa um recado na tarde Quando você está lá Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Quando você tem que ser em mesa Que agora é você quem espera A deixar Um recado na tarde Uma semestrada Que você vai sentir E quando sentar-se à mesa Uma semestrada Que agora é você quem espera Que agora é você quem espera E quando você tem que ser em mesa Obrigado.